A sessão da Câmara desta semana teve 11 itens. Um deles foi o projeto do Cícero da Saúde, que inclui no calendário de Jundiaí o Dia do Profissional de Mídia Eletrônica e Digital. O objetivo do projeto é prestar homenagem a todos os profissionais que trabalham diretamente com a mídia, ou seja, responsáveis em produzir e lidar com qualquer tipo de comunicação. Um exemplo tipo a TVTEC, para prestigiar também as pessoas assistirem a ver mais a mídia. Porque a mídia, também a mídia, mas a mídia do bem. O vereador Ed Carlos apresentou moção de repúdio a declarações do governador de Minas Gerais. Essa moção é de repúdio à fala do governador de Minas Gerais, o Zema, porque a fala dele trabalha-se um movimento separatista e de preconceito em relação à questão do Nordeste brasileiro. A cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, foi construída por nordestinos, mas a forma dele cria-se um movimento separatista no Brasil. E o que nós não precisamos agora é disso.